3, 3 Esse é o 2P do Dede Aí hoje eu vou acabar com tudo Tem um meota novo pra me matar o marujo Saca a mira, leisino escuro Os cria do macaco que vai matar o marujo Se mexer com o dono, você tá maluco Tropa da nova, alguém daqui vai matar o marujo Sabe que o mano deixou pesado Vai ficar fodido se tentar ver o macaco Sabe que a tropa tá na pista Lá no Itararé, Arara Cruz, irá conquista Aqui o bagulho é sinistro, explode logo tudo Levanta os fuzil, quem vai matar o marujo? Aqui o bagulho é sinistro, só quer é terceiro puro Levanta os fuzil, quem vai matar o marujo? O menorzinho que tem coragem Trapa do dono, vai dominar a cidade Esse alemão que é padabaque, os cria tá na pista da geral da atividade Os copo tava de maldade, saltaram o camu, ó tubo de liberdade O rajaná deixou o fuzido, tropa do macaco só tem moleque sinistro Aqui os menor que se palmeia, tropa da engenharia, tropa lá da nova almeida Aqui os cria que se palmeia, tropa da engenharia, tropa lá da nova almeida Três, 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 esse, 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 esse é o dois P do dedê Aí hoje eu vou acabar com tudo Tenho meota novo pra me matar o marujo Sacar a mira almeida no escuro Os cria do macaco que vai matar o marujo Se bem seco o dono, você tá maluco Tropa da nova almeida que vai matar o marujo Sabe que o mano deixou pesado Vai ficar fodido se tenta vir o macaco Sabe que a tropa tá na pista Lá do Itararé, arará, cruzira, conquista Aqui o bagulho é sinistro, explode logo tudo Levanta os fuzil, quem vai matar o marujo Aqui o bagulho é sinistro, só quer é terceiro puro Levanta os fuzil, quem vai matar o marujo O menor assim que tem coragem Trapa do dono, vai dominar a cidade Esse alemão que é patabaque Os cria do macaco, está geral na atividade Os poupou tava de maldade Soltar o camu, ó tubo de liberdade O rajaná deixou o fudido Tropa do macaco, só tem moleque sinistro Aqui o menor que te palmeia Tropa da engenharia, tropa lá da nova almeida Aqui o sria que te palmeia Tropa da engenharia, tropa lá da nova almeida Tchau, 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 tchau